Não tem hora para o ladrão agir. Eu fiquei confuso por isso, porque estava olhando uma imagem lembrando da matéria que nós estávamos lá na Ilha de Edição, falando sobre isso, não é Camila? Já já nós vamos exibir a matéria para você entender. Lá no interior também o cara chegou com a bicicleta e roubou tudo. O coronel vai comentar já. Com certeza, Cláudio. É uma triste realidade, né? O que a gente observa é na carroça, é a pé, é de carro, é de bicicleta. O crime está ocorrendo a qualquer hora, a qualquer dia, em qualquer momento. Nós temos que ter essa consciência. E, infelizmente, eu acho que nós não veremos nenhuma mudança com relação a isso. Parece até que seja fim de governo e nós estamos aguardando o ano que vem para reiniciarmos e falarmos em segurança pública. E isso é muito triste, porque o gestor maior, o governador do Estado, tem a obrigação em manter a segurança pública em condições para que a sociedade que paga seus impostos, que realiza as suas atividades, possa ter a tranquilidade, possa ter a garantia do direito de ir e vir, possa ir para a sua universidade, para o seu colégio. E esta é a realidade que nós estamos vivendo em Sergipe. Total abandono na Secretaria de Segurança Pública. Isso é um fato. As imagens falam por si só, o dia a dia da sociedade fala por si só. Pergunta a cada um que esteja nos assistindo, quando é que você vê, às vezes, uma viatura passando, qual é a possibilidade que o senhor tem de ir em uma delegacia e poder realizar o seu boletim de ocorrência. Todas essas situações é público e notório. E o que a gente vê, na realidade, é a inércia. Inércia total do governo do Estado de Sergipe em querer promover segurança pública para a população que tem por obrigação de receber essa segurança, né, Cláudio? Muito bem, Cornel. Sabe como é o vulgo do elemento aí? É manhosão. Eu acho que a Secretaria também está de manha, né? Está de manha, porque não consegue agir, não consegue atuar para proteger o seu povo. E aí o manhosão está lá aprontando. Bota o VT no ar. Comunidade do Complexo Taisoca, principalmente você, que mora no conjunto João Alves Filho e Nossa Senhora do Socorro, e tem bicicleta. Todo cuidado é pouco. O manhosão está por aí aprontando. O manhosão é um elemento que vem atacando essa região, furtando diversas bicicletas. Por isso mesmo recebeu o nome de manhosão. E a mais recente ação do manhosão aconteceu aqui, no conjunto João Alves Filho, em frente a uma farmácia. Você vai acompanhar agora. Veja que uma pessoa deixa a bicicleta na porta da farmácia. Olha quem aparece. O manhosão, coçando a cabeça. Ele parte para cima da bicicleta, mas recua imediatamente, porque um carro estaciona em frente à farmácia. Ele espera calmamente, roda para um lado, para o outro, coça a cabeça. Aí o dono do carro sai da farmácia. Nessa hora, ele se aproxima da bicicleta, monta e vai embora. Mais uma bicicleta na conta do manhosão, que vem furtando diversas bicicletas aqui no Complexo Taisoca. Fernando Collor, João Alves, Marcos Freire, um, dois, três, toda essa região. Cuidado! O manhosão pode levar sua bicicleta. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, aquele socorro para o Tolerância Zero. É com você, Cláudio. Obrigado, Douglas, por essa espetacular narração. Competente. Douglas, é especial. Muito obrigado por esta grande audiência, Douglas, que nós temos aí. Graças a Deus aos profissionais que nós temos aí trabalhando, as nossas equipes. Ô, Douglas Magalhães, lugar de ladrão ficar famoso é aqui. Ô, Camila aí, Jujuba, a nossa onça amiga aí. Coloca o manhosão na tela. Tem muita gente de mãe aí, mas esse aí é o manhosão. Vamos deixar o manhosão famoso, né, Coronel Maurício Ones? Com certeza, Cláudio. É a imagem que a população sabe quem é, consegue reconhecer. Muitas das vezes a gente diz que a imagem não está muito legível, mas os trejeitos, né, a roupa, às vezes, que o indivíduo está utilizando, a sociedade acaba reconhecendo e dizendo que é fulano de tal. Então, ligue para 181, diz que denúncia, faça com que a informação possa chegar na polícia para tirar mais uma vez de circulação esses indivíduos, né, que vêm trazendo esse prejuízo para a sociedade. Você imagina, a pessoa vai numa farmácia comprar um remédio, na hora de sair o seu meio de transporte, ele foi subtraído. Isso é muito mais grave do que a gente possa imaginar. Nós estamos falando de pequenos delitos, né, não aquele que, na maioria das vezes, as pessoas expõem a sua vida, o risco da sua vida, mas que traz sérias consequências para a sociedade, né, fora celular, fora dentro dos ônibus, os arrastões que ocorrem dentro do ônibus, ou seja, literalmente estamos, conforme você, Cláudio, sempre comenta, estamos literalmente abandonados. O manhozão passou, já era, levou. Bota a cara do manhozão, aquela imagem que tem a cara dele, do manhozão, frisa a cara dele na tela aí. Vamos ver, vamos deixar o manhozão famoso, hein, Douglas Magalhães? Daqui a pouco eu vou falar com o Douglas Magalhães. É aquela outra imagem. Bota no telão aqui, ô Jujuba, para a gente olhar no telão a cara do manhozão de perto. Vamos lá, na hora que aparecer ele, o corpo inteiro, você... Pum, frisa. Tem uma que ele está sozinho andando lá, né? Aí, o cliente entrou, deixou a bicicleta e o manhozão vai aparecer. Olha lá, ó. Eu conheço muitos manhosos. Na hora que ele virar de frente aí, na hora que ele virar... Aí, agora... Aí, essa imagem. Olha o manhozão aí, rapaz. Essa imagem que é boa. Olha aí. Ô, Dingo Bel, você conhece algum manhozão? Muitos. É, ele está famoso aqui agora. Botei lá na tela. Ladrão descarado. As crianças estão cobrando que nunca mais eu li na câmera aqui, ó. As crianças estão perguntando, ô tio, você não vai falar não? Eu vou sim. Eu tenho uma raiva de ladrão.